o rapaz o cheves ficou massa vou ensinar vocês como que faz aqui nós temos uma jaca não é jaca gay não é jaca e aqui tem uma mandiol mandiol vocês sabem não fazer farinha fazer farinha é e aqui eu não vou levantar porque isso aqui vai ser surpresa porque senão vai estragar a festa é depois o pessoal vai querer copiar a receita não pode aí como é que eu vou vender isso lá na minha lá no meu meu restaurante lá claro aí é verdade aí então já tá no fogo aqui a mandiol né fazer farinha depois não vamos fazer o tempero né para poder falou a voz do polo aí o que suque importante aí compadre não posso faltar o que suque filma aí o cogumelo aí virar uma viradinha compadre rapaz agora dá uma reboladinha compadre e aí menino E aí